Onde nada está, Tu habitas, onde tudo está. Onde está, o Teu templo, eis o Teu corpo. Dá-me alma para Te servir e alma para Te amar. Dá-me vista para Te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para Te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em Teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e Te servir como a um Pai. Minha vida seja digna da Tua presença. Meu corpo seja digno da terra, Tua cama. Minha alma possa aparecer diante de Ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu Te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu Te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu Te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu. Senhor, livra-me de mim. Senhor, livra-me de mim.